Boa! Se você chegou até aqui, é porque você se interessou nesse conteúdo. Eu sou o Claudio Raizcas e hoje nós vamos conversar sobre infraestrutura técnica no audiovisual com o Felipe Lemes. Segue aí! É isso aí, galera! Estou aqui com o Felipe Lemes. Muito obrigado pela parceria e muito obrigado por estar aqui. Então, antes de começar qualquer coisa, eu queria te pedir o seguinte. Fala aqui para a galera nessa câmera, suas redes sociais e tal. E depois a gente começa a falar um pouco do assunto, mais ou menos como você começou e tal. Então, fala aí para a galera. Beleza, galera! Eu sou o Felipe Lemes, mais conhecido como Zebrão. Acho que Felipe Lemes só está no meu RG e a minha mãe me chama assim. O resto é tudo Zebrão. Pode me seguir lá nas redes sociais. Eu sou muito mais ativo no Instagram, que é lipe__lemes. E tem a minha página também, que eu posto algumas coisas de serviço, que é zebra.streaming. Segue lá que a gente posta conteúdo direto de backstage e making-off e etc. Boa! Só para dar uma introdução rápida aqui, para você que não conhece o Zebrão. É que assim, eu chamo de Lemes e tal, mas ele é muito conhecido no mercado como Zebra, Zebrão e tal. O cara, podemos dizer que ele é um dos principais, vamos falar de São Paulo, com relação à infraestrutura de live, infraestrutura técnica. Focado bastante em produtos da Blackmagic. Ele, acho que nos últimos dois, três anos, ele cresceu bastante com relação ao conhecimento e infraestrutura de equipamento. E ele, eu chamei aqui ele hoje para bater um papo, para entender um pouco mais de como ele começou. Assim, posso dizer tranquilamente que hoje ele virou referência de infraestrutura técnica. E queria compartilhar um pouco, para entender como que um cara chega nesse nível, como que ele começa. Entender como é que está esse mercado de infraestrutura e de equipamento. Então a ideia é a seguinte, antes de começar a falar de... Ah, já quero aproveitar também e pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes de começar o papo, tem que ter essa interação. Então é o seguinte, antes de falar de todos os equipamentos que você trampa, que você tem acesso, que você tem. Queria entender quando que o Felipe Lemes entrou no audiovisual, por que que entrou no audiovisual. E aí depois começar a desenrolar isso daí, para até chegar na parte de infraestrutura mesmo. Conta um pouquinho, quanto tempo você está trampando com audiovisual e tal? Cara, eu trabalho com isso desde os meus 14, então eu tenho 32. Porra, então já é um bom tempão. Já faz um tempo. E por que audiovisual? Por que você falou, puta, que interessa o audiovisual? Na verdade, eu comecei fazendo eventos, né? A minha família... Comecei fazendo eventos? A minha família tinha buffet, né? Salão de festa. Ah, legal, legal. Então eles já fechavam meio que um pacote, onde minha mãe, minha tia, meu pai, todo mundo trabalhou nessa parte de fazer evento com buffet, né? Legal. E aí já fazia meio que um pacotão para o cliente. Ah, ele fecha a festa, fecha casamento, 15 anos, infantil, já com um pacote de foto e vídeo. E aí eu comecei a fazer vídeo, né? Junto com o meu tio. Mas antes disso você começou a ter contato com a galera que ia fazer para você. Ou não? Você já foi de cara? Na verdade, eu comecei... É que assim, eu comecei a trabalhar no buffet mesmo. Não tinha nada a ver com audiovisual. Mas você começou a ver os caras lá. É, com 12, 13 anos eu trabalhava lá. Aí eu falei, putz, eu acho que é a mais da hora eu fazer a parte de vídeo, né? E tal. Mas já curtia a câmera. Já curtia e tal. Já tinha uma noção de foto, sabe o que? Às vezes a pessoa tem um dom. Sim, com certeza. Você dá o celular para a pessoa tirar a foto, meu, sai tudo cagado. Aí outro que nunca viu, tira um negócio um pouco melhor. Isso. Já tem uma... Já tem noção de enquadramento, tem noção de exposição. Eu era esse cara aí. Então eu falei, putz, acho que se eu seguir por a outra linha aqui, dentro desse local, acho que vai ser melhor. E o meu tio que fazia toda essa produção. Ah, legal. Então já era um passo mais fácil também. E aí depois eu fui trocando ideia com ele e comecei a fazer. Com 15 anos eu fiz o meu primeiro casamento, sozinho. Falei, meu... Que legal. Que responsa, né? Isso daí na época do quê? Na época do MDV? Era 2008, 2007. Então era aquelas câmeras bem simples. Não, foi na época que lançou a 5D, mas a gente não trabalhava ainda de 5D, porque era muito caro. A gente usava a PD-170, que era fitinha mini-DV. Mini-DV, legal. E tinha HD-1000, enfim, tinha umas filmadoras. E você foi fazer o seu primeiro casamento sozinho já? É, a parte de vídeo. E eu e um fotógrafo. E aí, dali eu peguei meio que a transição da fita mini-DV para 5D. Aí lá para 2010 e tal, que eu comprei a 5D e a gente começou a fazer tudo nesse formato que segue até hoje. Mas nessa época, você falou que você foi fazer o primeiro casamento. Você pegou o projeto, então você entregou o vídeo finalizado para o cliente. Sim, é. Eu fazia sempre... Eu sempre fiz mais captação, né? A edição eu fiz também. Editei acho que uns 6 ou 7 anos. Mas eu sempre fiz... Aí, saindo dessa área de festas e eventos, eu entrei numa contabilidade em 2009, que é do meu tio, de um outro tio meu também. O louco, a família estava bem unida nessa época. E aí, a ideia dele em 2009, 2010, era o quê? Criar um estúdio, tipo igual esse que a gente tem. Legal. Para ele criar conteúdo para postar no YouTube. De contabilidade? É, em 2010, mano. Ou seja, 12 anos atrás. Muito visionário esse tio. Que legal. 12 anos atrás. Aí, ele falou, ó, Felipe, eu tenho aqui X Valor, Tó, monta um estúdio para a gente e a gente vai começar a fazer conteúdo curto, né? De 2, 3 minutos. E aí, ele é um contador muito bom, né? Daqui de São Paulo. E aí, ele falou que recebia muita ligação de cliente pedindo para sanar dúvidas. Aí, ele falou, pô, eu vou gravar um vídeo. Eu vou sanar com o vídeo. Ó, assiste esse vídeo, manda o link. Tô com dúvida tal, meu. Vídeo tal. Ah, o que eu tenho que pagar todo mês? Vídeo tal. Que legal, né? Aí, ele começou a parar de ter um setor só para isso, entendeu? Ele fez um FAQ online digital. É, exato. E aí, com isso, o que aconteceu? As faculdades começou a ver que valeu muito a pena esse investimento dele e começou a chamar ele para palestrar. Olha, que legal. Então, assim, ele foi saindo da área de contabilidade ali mesmo para ir prestar palestras. Virou referência por causa do... E dar aulas, etc. Que legal. E tudo isso por conta do audiovisual. Legal. Aí, eu fiquei lá de 2010 a 2014, 2015. E nessa época, você gravando, fazendo luz, editando? Nessa época era eu sozinho lá. Aí, eu comprei uma Handicam na época. Que estava na época, acho que das T2i ou T3i, alguma coisa assim. Mas ainda ele não podia, não queria investir nisso. Eu comprei uma Handicamzinha baratinha. Já resolvia, né? Montei um PC para editar ali e tal. Coloquei um Chroma. E, meu... Um Chroma ainda? Que legal. E foi. E, meu, os conteúdos estão até hoje lá e bombando. Todo ano ele fala, meu, porque a gente gravou 10 anos atrás e serve até hoje. Olha que legal. E aí, nesse serviço, eu editava, fazia ali a abertura, a vinheta e tal. E, como eram conteúdos curtos, de 2, 3 minutos, e era diário, todo dia, todo dia. Isso era full time, ou você chegou a fazer freela junto com isso? Então, aí eu trabalhava lá de segunda a sexta e fazia os eventos no sábado. Certo. E aí, o que eu gravava no sábado, eu juntava para editar junto na semana. Entendi. Então, eu editava na parte da manhã o material da contabilidade e na parte da tarde os eventos. Fazia os eventos. Isso que é engraçado, né? Ficava milhão, sabe? Só um parênteses, que é engraçado. Que a galera do audiovisual, quando começa a ter imersão mesmo no trabalho, o cara não fica parado, né? Sim. Porque se eles vêm uma oportunidade de arrumar um freela, de arrumar outra coisa, começa a entrar nesse mundo. E acho que isso é muito legal para a experiência, né? Sim. Porque imagina você lá no estúdio, você está parado sozinho, quando você começa a trocar contra pessoas informações, você começa a adquirir conhecimento, né? Sim. E aí, na real, eu acho que assim, onde a gente começa a se destacar, assim, falando lá atrás, é que às vezes tinha algum tipo de problema que, meu, tinha um dia que não dava um recorte tão legal no chroma. Ou tinha outro dia que, sei lá, sabe? A luz não estava tão... Aí nessas horas, tipo assim, você vai comparando material diário, você fala, putz, isso aqui não está tão... Aí você vai buscar informação técnica, por que que está acontecendo isso, sabe? Por que que, meu, aqui não recortou legal, enfim, aí você começa a estudar, entendeu por quê? E eu acho que foi nessa época que eu comecei a ter esse interesse de querer saber como tudo funciona, entendeu? Tipo, o que eu usava lá era Premiere, só precisava cortar tal, vinheta, eu não precisava saber de After. Mas eu aproveitava para estudar After. Então, fazer uma showzinha, fazer Lord Thurs, abertura assim, né? Só que assim, hoje tudo, tem tudo muito pronto, que você compra e tal, naquela época tinha também, mas era um acesso um pouco mais difícil. E aí, a gente fazia tudo manual, então, eu comecei a buscar muita informação nessa época, de ter curiosidade como funciona e tal, então, acho que vem desde lá de trás, mas tudo que eu sei hoje, que eu estudo hoje, vem desde lá de trás. Meio que você criou uma base para conseguir, uma dúvida, naquela época não era tão fácil, porque você falou tinha, mas não era tão fácil buscar conhecimento. Você fazia como? Internet? Ia fazer curso? É que assim, acho que nesse período, acho que de 2012, 2010, 2011, ali para cá, foi onde meio que começou, né? Então, assim, quando eu comecei a pesquisar e estudar, eu acho que já tinha alguma coisa. Tutorial para carão na internet? Já tinha algumas coisas, sim. É que hoje tem muito, né? Hoje está fácil, você fala, ok, Google, buscar isso. Isso, isso. Mas naquela época tinha, mais ou menos. Eu acho que se fosse em 2005 e tal, aí não teria muita coisa, eu acho que ia sofrer um pouco mais. Mas você foi atrás de curso ou você foi atrás de pesquisar mesmo? Eu fiz, fiz curso, troquei ideia com ele. Eu não acho que se melhora e pior, mas tem gente que tranquilamente pesquisa e resolve a situação. Tem cara que precisa de um caminho. Exato. Mas eu fiz o curso também, aí eu conversei com o meu tio e tal, falei, meu, vai pagar um curso para mim? Ah, lógico, justo. Aí ele achou interessante, eu fiz acho que dois cursos de web design e tal, até HTML, que não é minha onda, eu tenho uma noção, lógica de programação e tal. Legal, legal. Não tem nada a ver comigo, mas assim, eu sei como funciona, sabe? Então é uma coisa que eu acho que sempre agregou, você querer estudar, querer pesquisar e saber como funciona. Eu acho que no mercado audiovisual, o cara que não é interessado em pesquisar, é um problema, né? É, mano. Porque assim, como se atualiza muito e como tem muita coisa, né? E tem muita galera, assim, eu sou muito, eu ajudo muito todo mundo, meu, e não tem essa, ah, vou vender informação. Eu tô pra ajudar, mano. Se alguém me perguntar alguma coisa, a maioria de 90 e tantos por cento, a chance de eu falar como é que faz. E tem galera hoje perguntando coisa muito, muito óbvia, mano. Muito ridícula, né? Eu tô em vários grupos de WhatsApp que o Zebron tá e tal, e vira e mexe, às vezes, chegam umas perguntas que dá raiva de todo mundo. Não é nem maldade da galera em querer não ajudar, mas são perguntas que são desnecessárias. Se o cara colocar no Google metade da pergunta dele, ele já tem a resposta. Mas o cara prefere perguntar pra um cara que ele acha... Eu tava até ontem aqui conversando com o Américo, ele falou assim, ele não sabe se, às vezes, é uma forma do cara querer chegar em você. Às vezes, o cara vê lá, pô, você tá fazendo um tempo top, você tem uma estrutura legal, você tem conhecimento legal, mas o cara quer quebrar aquela barreira de conversar. E, às vezes, o cara perguntar, ei, que time você torce? Não, o cara faz uma pergunta estúpida. Não sei se é isso, né? Mas eu acho que, assim, a galera, ela tá tudo muito acessível, né? Então, o cara compra e fala, ah, acho que é isso. Aí, não é, aí eles começam a, sei lá, não sei se é preguiça, enfim, mas é um negócio óbvio. Eu acho que é tanta informação que o cara acha que qualquer um vai responder pra ele. E aí, o que tá rolando muito hoje, assim, não só na área do audiovisual, é aquilo. Ah, transforme-se num videomaker em um mês. Cara, ninguém aqui veio de um mês. Os últimos dois vídeos que eu fiz aqui com o Rafa Reis, o Rafa e o Américo, a gente falou sobre esse assunto. Sobre o cara que quer vender sonho, ganhe 15 mil reais daqui a um mês fazendo isso. Isso não existe, isso não existe. Cara, é um em um milhão, mano. Porque é o que eu tô te falando aqui, a gente tá lá desde 2010, 2008, você também. Estudando, pesquisando, evoluindo. Aí vem um cara que um mês fazer o que você faz, mano. Não vai fazer, mano. Então, e o pior é que tem muita gente que cai. E é bom pra quem tá vendendo, beleza. Não tenho nada contra, pode vender, mas... Eu acho que poderia ser... Acho que o Andrézão defende muito isso também. O curso dele de color e tal. E eu acho que ele tá certo, porque, meu, não é só vender. Não, eu acho que assim, o exemplo do André, porque não conhece o André Rodrigues, um abraço, um amigo nosso. Seguinte, ele vende o conhecimento. Legal, eu vou te ensinar a fazer coloração, eu vou te ensinar a fazer coloração da Vinci. O curso dele da Vinci é foda. Pra quem quiser pesquisar, meu, é um curso top. Muita gente que faz aquele curso sai mestre do negócio, porque realmente é bem detalhado. Mas ele não chega assim e fala assim, eu vou te ensinar a ganhar 15 mil reais fazendo cor. Virar colorista. Não é isso. Exato. Ele é super acessado com relação a isso. Eu mesmo, eu sou muito ali da captação e agora direção ali de técnica. Editei bastante tempo, acho que eu parei em 2016, eu parei de editar assim, tipo full time mesmo. Se precisava de editar um negócio, outro eu edito. Você tem bônus só. Mas eu fiz o curso do André. Mano, eu nem sou colorista, nem quero ser, tipo assim, acho o trampo top, mas eu fiz o curso inteiro dele. Por que, mano? Eu preciso entender como que funcionam as coisas. Não preciso exatamente saber onde é o botão que faz aquilo, mas eu preciso entender o que o software todo faz. Conceito da imagem. Então, assim, não adianta, é que acho que é um segmento ligado ao outro, né? Então, é muito importante você querer estudar, querer saber como funciona. Porque senão vai ficar mais do mesmo por aí, né? Exato. O que eu comento muito é assim, o pessoal que trabalha no audiovisual, eles têm que, nós no caso, né? Tipo assim, não é só um trabalho, tá ligado? Sim. Você tem que ser meio que apaixonado pelo negócio. Tem que gostar. Porque, assim, a galera às vezes que trabalha, vai, ah, eu sou cameraman. Você não é um cameraman, você não é um operador de câmera. Você é um artista, tá ligado? É arte a parada, tá ligado? A gente não tá mexendo só com técnica, como você vai apontar. É, exato. O anjo de técnica e tal, mas você não tá mexendo com técnica, você tá mexendo com arte. Você tá fazendo composição de imagem, você tá fazendo... É, camadas. Então, assim, se o cara achar que ele vai trabalhar das 9 a 6, ou vou fazer meu jobzinho e ir embora, esquecer do negócio, ele não vai evoluir. O cara tem que tá pensando o tempo inteiro. O Américo até comentou o seguinte, que eu acho que ele vê uma pesquisa, não sei direito muito bem como que é, mas se uma pessoa, ela pesquisar, acho que 100 mil horas ou mil horas sobre um assunto, ela vira um expert. Não faz sentido. Porque se você tá realmente o tempo inteiro entrando naquele assunto, serve no expert. E hoje eu acho que é tudo muito complexo. Tudo tem muita informação. Por exemplo... Como assim? Cara, é assim, ó. Eu vou comprar um mic, um microfone. Cara, tem centenas de microfones. E aí você vai ter que estudar pra você entender o que é aquilo. Nós temos bastante conteúdo, mas também tem bastante produto, né? Mas só que não é só nessa área. Você fala, meu, eu vou comprar, sei lá, um pneu de um carro. Exato. Ah, não é a mesma coisa. Tem vários modelos, várias marcas, tamanhos. Mano, tudo na vida é assim. Então você tem que pesquisar, tem que estudar sobre aquilo que você tá lidando, entendeu? E eu sou muito disso. É tipo assim, meu, eu recentemente construí a casa. Mano, geladeira. Eu vou comprar uma geladeira. Tem várias geladeiras. Tem várias televisões. Tem várias... Tudo. Então não é, ah, vou lá e compro. Você tem que entender o que é que você tá comprando, a especificação. Eu acho que... Isso vale, né? Acho que... Vamos voltar pro Paulo de Visotos a dizer isso. Primeiro você tem que entender o que você precisa, né? Ou onde você quer chegar com aquilo. Exato. Mas aí vem a base. Se você não tem a base, você não entende o conceito do negócio, você nunca vai saber, pô, ah, eu quero uma imagem que... Eu quero um equipamento que melhore meu resultado final nesse ponto. Ou eu quero chegar nesse ponto. O que eu vou precisar? Nem sempre o mais caro vai ser o melhor. Exato, exato. E eu tô recentemente, assim, sei lá, uns três meses pra cá, eu tô meio que dando uma consultoria pra uma galera. Ó, que legal. E aí eu já recebi umas três vezes lista de equipamento com várias convergências, né? Tipo... Não faz sentido nenhum. Aluno, meu, pra que você tá colocando isso aqui? O que ele vai fazer? Ah, vai fazer isso e isso. Mas o formato que ele vai receber vai funcionar? Sabe? Então, tipo, cara colocando ato em 4K com um HyperDeck full. Você vai gravar em... É, aí ele compra câmera 4K e transmissor sem fio. Exato. Sabe? Então é uns negócios que a galera... Um conversorzinho e fogaleta. A galera não se atenta e tal e acha que é só plugar e vai funcionar. E é o que a gente falou. Tudo tem muita especificação. Um segredo que eu dou pra quem tá assistindo aí... Boa. É o que? Cara, eu uso tudo Blackmagic porque eu acho que é uma marca que atende, tem solução pra tudo e os caras disponibilizam o manual no site. Então, todos os equipamentos, todos que eu tenho e todos que eu não tenho, eu já li o manual de todos. Você leu o manual inteiro mesmo? Leio tudo, mano. Eu tenho o costume de não ter muito sono na madrugada. Você aproveita, né? Aí eu fico viajando, sabe? Que legal. Então, meu, a página de ar, tem câmera, meu, tudo que eu tenho e não tenho da Blackmagic e que tá no site, porque tem muito produto da Blackmagic que não tá no site. Que tá lá e eu leio, meu, tudo que tá lá disponível e de graça, entendeu? Então, a galera fala, ah, você é meio doido, você fica pesquisando, mas é isso, meu. Se der um problema num job, no meio do serviço, eu vou fechar o olho e vou falar, ó, é aqui, pum. E a maioria das vezes é. Aí você chega num job, tem equipamento que você não tem, mas tá lá, você vai saber o que ele faz e o que você tira dele. Quando eu compro o equipamento, praticamente, vai, de 80% a 90% do equipamento eu já sei usar. Já conhece, você pesquisou antes. Legal, mas já vamos... Aê, chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado pra você que chegou até aqui. Agora é aquele momento de você deixar seu comentário aqui, falar o que achou de todo esse conhecimento e já te peço um favor. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e, o mais importante, compartilhar com aquele amigo filmemaker que gosta do audiovisual e quer aprender coisas novas, tá ok? Valeu! 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 Valeu!